Vamos ouvir o Hulk, capitão do Atlético. O que as coisas deram errado para o Galo hoje, Hulk? Decisão, velho. Como eu falei, era um final de 180 minutos. Conseguimos um bom resultado em casa. Sabíamos dar vantagem, sabíamos dar dificuldade que ia ser hoje. Acho que no primeiro tempo a gente jogou muito atrás. A equipe do Flamengo, que é uma equipe muito qualificada, teve muita força. Mas, meu, tem muita ainda para acontecer esse ano. Temos o Libertador, temos o Brasileiro. Agora eu vou focar para, se Deus quiser, buscar títulos esse ano. Obrigado, Hulk. Registrar aqui na saída, Luiz, o Alan e alguém...